E um que é de novo? Que é, janta, me diga não! Me dá meu time! Não! Me dá meu time! Que é, não! Não! Que é, janta, me diga não! Que é, janta, me diga não! Joga meu time, Pedro! Joga meu time! Joga meu time, Pedro! 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 Que é, eu, 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 mesmo! Joga, eu, 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 eu... Abre essa porta, abre essa porta, abre essa porta Eu vou gritar a noite inteira aqui, abre essa porta Três o quebeu, três o quebeu, você roubou o quebeu Abre essa porta, abre essa porta, abre essa porta Me dá o meu chip, me dá o meu chip Se eu entrar, abre meu chip Abre essa porta, abre essa porta Me dá o meu chip, me dá o meu chip Se eu entrar, abre meu chip Abre essa porta, abre essa porta Me dá o meu chip, me dá o meu chip Se eu entrar, abre meu chip Me dê o meu filho, Pedro, me dê o meu filho, Pedro, me dê o meu filho, Pedro...